Olá, eu sou a professora Cissa, seja muito bem-vindo a mais uma aulinha do nosso canal Explicando um pouco mais. Se você é novo, eu já quero te convidar a inscrever-se, deixar aí o seu joinha. Lembrando que aqui nós temos aulas de português, de matemática, artes manuais, ciências naturais, alfabetização. Então, com certeza, tem uma aulinha muito especial para você. Já ativa o sininho para você ser notificado sempre que tiver um novo vídeo, uma nova aulinha, tá bom? E para você que já assiste, já participa aqui comigo das nossas aulinhas, um super beijo. Hoje nós iremos falar sobre encontro vocálico. Encontro vocálico. O que é encontro vocálico? Vocálico lembra o quê? Vocálico lembra as vogais, não é isso? E quais são as vogais? Diz aí para mim. Muito bem. A, E, I, O, U. Muito bem, perfeito. Então, o que é o encontro vocálico? O encontro vocálico, ele acontece quando em uma palavra tem o som de duas vogais ali, juntinhas, em sequência, dentro dessa palavra. Encontro, né? Estar próximo, né? Estar juntinho. Vocálico, né? As vogais, não é isso? Então, o encontro vocálico é as vogais juntinhas ali, em uma sequência. Então, eu tenho aqui, indagou. Eu tenho encontro vocálico nessa palavrinha? Tenho. Olha aqui, O, U. Então, aqui eu tenho encontro vocálico. Por quê? São vogais que estão juntinhas, coladinhas, iguais. Eu tenho aqui, ó, encontro vocálico também, ó. São vogais que estão coladinhas, voando. Eu tenho aqui, ó, O, A. Então, eu tenho aqui, ó, encontro vocálico. Então, o que que é o encontro vocálico? É quando eu tenho uma palavra e nessa palavra eu encontro duas ou mais vogais juntinhas, em sequência. Aqui, ó. Mas elas sempre vão estar juntinhas, coladinhas. Quando você visualizar, assim, a palavra, elas vão estar sempre juntinhas, coladinhas na sequência. Mas pode acontecer de, na hora de dividir a palavra, fazer a divisão da palavra em sílabas, que são aqueles pedacinhos, acontecer das vogais ficarem juntinhas ou se separarem, tá bom? Então, eu tenho aí o encontro de vogais ou semivogais. Quando o som é forte, marcado na palavra, eu tenho o quê? Uma vogal. Quando o som vocálico, ele é mais fraco, menos marcado, eu tenho aí uma semivogal. Então, vejamos. Elas podem acontecer na mesma ou em outra sílaba. Então, foi o que eu expliquei. Quando nós vamos separar as sílabas, elas podem ficar juntinhas ou se separar. Para isso, elas têm um nome específico. Elas são chamadas ditongo, tritongo e ato. Então, o que que são os ditongos? Ditongos ocorrem no encontro de uma vogal e uma semivogal. Mas quando nós fazemos a separação das sílabas, as duas, elas vão ficar sempre juntinhas, sempre na mesma sílaba. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra sabão. Como é que eu vou separar essa palavrinha? Eu vou colocar aqui, ó. Sabão. Então, aqui eu tenho o quê? Um ditongo. Por quê? Aqui, ó, na separação das sílabas, o AO ficou o quê? Juntinha. Ficou coladinha. Então, aqui eu tenho duas vogais que não se separaram. Elas ficaram coladinhas. Ficaram juntinhas quando eu fiz a separação da sílaba. Eu peguei a palavra sabão e separei. Sabão. Aqui elas ficaram coladinhas. Então, se elas ficaram coladinhas, elas não se separaram, eu tenho aqui um ditongo. Então, o que que é um ditongo? É quando ocorre o encontro das vogais, né? Que vai ser uma vogal e uma semivogal. Mas quando eu faço a separação das sílabas, as duas vão ficar o quê? Juntinhas na mesma sílaba. Então, isso é um ditongo. O que que é um tritongo? Tritongo. Tritongo. Tritongo, já lembra o quê? Três. Não é isso? Então, o tritongo, ele ocorre quando tem uma semivogal, uma vogal e outra semivogal. Então, eu tenho aqui o quê? Três. Tritongo. Semivogal, vogal e semivogal novamente. Então, por exemplo, na palavra iguais. Como eu vou separar essa palavra? Eu tenho aqui, ó. Iguais. Iguais. Então, aqui eu tenho o quê? Um tritongo. Porque eu tenho aqui, ó. Uma, duas, três. Que quando eu fiz a separação das sílabas, elas permaneceram o quê? Coladinhas, olha. Juntinhas. Então, aqui eu tenho um tritongo. Porque apareceram as três assim, ó. Juntinhas. Eu fiz a separação da palavra iguais. Iguais. E as três permaneceram juntinhas. Então, eu já sei que quando a vogal e a semivogal ficam juntinhas, as duas juntinhas, eu tenho um tritongo. Quando eu tenho aqui três, né? Que é a semivogal, a vogal e a outra semivogal que fica juntinha, eu tenho tritongo. E o quê que seria o hiato? Hiato. O hiato é quando ocorre o encontro de duas vogais. No hiato, não tem semivogal. Então, são duas vogais. Mas, quando eu faço a separação em sílabas, elas se separam. Elas ficam em sílabas diferentes. Então, eu vou colocar aqui como exemplo, álcool. Álcool. Como eu separo essa palavra álcool? Álcool. Co. Então, dessa forma, eu separo a palavra álcool. Então, aqui na palavra álcool, eu tenho aqui, olha, duas vogais. Não é isso? Duas vogais. Mas, quando eu faço a separação em sílabas, elas ficam separadas. Ficam cada uma em uma parte. Olha, uma aqui nessa sílaba e a outra nessa. Então, isso aqui é um hiato. É quando eu tenho duas vogais, mas que quando eu faço a separação das sílabas, elas ficam em sílabas diferentes. Relembrando, então. Ditongo. Faço a separação da sílaba. Pego a minha palavra. Separo as sílabas. E elas continuam juntinhas. Ditongo. Duas. Juntinhas. Tritongo. Pego a palavra. Divido em sílabas. E elas ficam aqui, olha. Três. Tritongo. De três. Uma, duas, três. Ficam juntinhas numa sílaba. Eu tenho aqui um tritongo. Agora, eu tenho aqui hiato. Pego minha palavrinha. Divido em sílabas. E aqui, olha. As vogais, elas vão se separar. Eu tenho aqui um hiato. Vamos fazer um exercício para fixar melhor? Então, aqui. Circule os encontros vocálicos das palavras a seguir. O que é encontro vocálico? É o encontro de duas ou mais vogais. Eu tenho aqui gaita. Qual é o encontro vocálico? Isso. O A e o I. Então, vamos circular. Gaita. Titio. Qual é o encontro vocálico? Muito bem. O I e o O. Titio. Flauta. Qual é o encontro vocálico dessa palavra? Não ouvi. Muito bem. O A e o U. Aqui estamos apenas circulando os encontros vocálicos. Bacana? Uruguai. Muito bem. Aqui eu tenho três vogais juntas. Então, esse aqui é o encontro vocálico. Deitar. O E e o I. Muito bem. Vou circular. Lagoa. O O e o I. Perfeito. Estou gostando de ouvir. Poeta. O O e o I. Ótimo. Saída. Qual é o encontro vocálico? O A e o I. Perfeito. Rainha. Uai o I. Legal. Então, aqui nessa atividade, nós encontramos o encontro vocálico. Que é o encontro de duas ou mais vogais. Bacana. Agora aqui. Separe as sílabas e classifique em ditongo, tritongo e hiato. Então, eu vou precisar separar a sílaba de cada palavra. Vou dizer se ela é ditongo, tritongo ou hiato. Eu tenho aqui. Oceano. Então, vamos primeiramente separar as sílabas dessa palavra. O. Se. An. No. Oceano. Eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui um hiato. Muito bem. Porque aqui, olha, eu tenho um encontro de duas vogais. Não é isso? Tenho encontro de duas vogais aqui. O E e o A. Oceano. Então, aqui é um encontro vocálico. Só que quando eu separei as sílabas, ela ficou em sílabas diferentes. Elas se separaram. Então, aqui, o oceano é hiato. Legal? Saguão. Saguão. Vamos separar. Sá. Guão. Guão. Diz pra mim. Guão. Aqui eu tenho o quê? Um ditongo, um tritongo ou um hiato? Guão. Perfeito. Aqui eu tenho um tritongo. Alguém sabe me explicar por que eu tenho um tritongo aqui? Muito bem. Eu tenho, olha, três. E elas permaneceram o quê? Coladinhas quando eu separei aqui as sílabas. Guão. Então, eu tenho um tritongo. Legal. Leite. Como é que eu separo o leite? Leite. Leite. Essa palavrinha aqui, ela tem ditongo, tritongo ou hiato? Lei. Ditongo. Perfeito. Ditongo. Por que ditongo? Duas. Muito bem. Que ficaram o quê? Ótimo. Juntinhas. Tenho aqui vogal e semivogal. E elas permaneceram juntinhas quando eu separei a sílaba. Leite. Saída. Como eu separo a palavra saída? Sa-i-da. Me responde aí. Saída. É o quê? Ditongo, tritongo ou hiato? Hiato. Perfeito. Ficaram aqui, ó. Em sílabas separadas. Papai. Pa-i. 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 Eu tenho aqui o quê? Ótimo. Ditongo. Muito bem. Ditongo. Enxaguei. Como eu separo enxaguei? Enxá. Güey. Güey. Aqui eu tenho o quê? Vamos contar? Uma, duas, três. Aqui eu tenho um tritongo. Perfeito. Ótimo. Muito bem. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Tá? Encontro vocálicos. Como você classificar os encontros vocálicos. Então, aprendemos hoje que você pode classificar em ditongo, tritongo ou hiato. Eu espero que vocês tenham gostado. Se é novo aí, inscreva-se em nosso canal. Ativa o sininho. Compartilhe o nosso vídeo. Lembrando, temos aulas aqui de matemática, de alfabetização. Então, com certeza, tem uma aulinha muito especial para você. Tá bom? Um super beijo. E até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho